Depois de um ano do governo do presidente Lula, o risco Brasil, que era 254, caiu para 128. O dólar, que era 5,40, caiu para 4,90. O desemprego caiu, a inflação caiu, subiu o PIB, subiu a Bolsa e subiu a renda das famílias brasileiras. É a maior renda desde o plano real, desde 1995, desde o plano real. É o maior crescimento da renda brasileira.